Antes de avançarmos com uma análise mais aprofundada sobre a forma como o Codeigniter funciona, é fundamental nós limparmos visualmente o aspecto do nosso projeto. Eu vou-vos mostrar uma técnica neste vídeo como esconder pastas e fecheiros no Visual Studio Code. Antes de vos poder explicar como funciona o fluxo do Codeigniter, isto é, como é que todos os componentes se relacionam uns com os outros para que a nossa página web seja apresentada, eu quero-vos explicar um método muito interessante de podermos aqui dentro do Visual Studio Code esconder e não eliminar algumas das componentes que aparecem aqui nesta área do explorador. Isto é fundamental porquê? Porque quando nós começamos a desdobrar aqui esta árvore de pastas, vamos começar a encontrar muitos fecheiros que na esmagadora maioria dos casos não nos interessa ver. Falo de fecheiros e de pastas, obviamente. Por exemplo, nós vamos encontrar muitas vezes um index.html, aliás, ele vai aparecer em todas as pastas. Vocês poderão pensar que uma vez que se trata de uma aplicação web, que este fecheiro index.html é algo onde nós iremos ter que alterar o código. De facto, não é. Este fecheiro index.html não é nada mais, nada menos do que a informação de que não podemos ter acesso àquela pasta de forma direta. O que é que isto significa dizer? Se nós, dentro da nossa plataforma, tivéssemos pastas que não contenham qualquer tipo de fecheiro chamado oindex.html ou index.php, o que poderia acontecer era que o visitante da nossa página poderia ter acesso direto à raiz dessa pasta. Poderíamos ter aqui vários fecheiros de imagens, por exemplo, e a inexistência deste fecheiro faria com que o visitante pudesse ver as imagens dentro dessa pasta. Daí, a inexistência deste fecheiro, que na prática vai permitir o quê? Sempre que alguém tentar entrar diretamente nesta pasta, third party, o que vai acontecer é que o próprio servidor vai procurar a existência ou não de um fecheiro index, seja ele .html ou PHP. E, encontrando este fecheiro, o que é que ele vai fazer vai automaticamente dispará-lo. Como vocês podem observar, aqui em todas as pastas aparece este fecheiro. E nós não temos que mexer nele porque ele é exatamente igual em todas elas. Então, seria muito interessante nós encontrarmos uma forma, dentro do Visual Studio Code, de esconder não só estes fecheiros, como por exemplo o htaccess, em que nós não vamos ter necessidade de mexer, como por exemplo a maior parte dos fecheiros que aqui estão, e, eventualmente, pastas dentro da pasta application, que nós não vamos utilizar por agora. Bom, para fazermos isso, bastará fazerem o seguinte. Opa, opcionam Ctrl Shift P, escrevem Preferences, ok? E vão abrir o Open User Settings, ou então, alternativamente, de uma forma mais simples, vão aqui ao File, vão selecionar o menu Preferences e depois Settings. Ao abrir este espaço aqui, onde nós já estivemos durante esta playlist, a acrescentar algumas configurações, nós vamos poder acrescentar um objeto que se chama o Files.Exclude. Para isso, eu aconselho a que vocês, nas vossas configurações, deixem um espaço, ok? E possam, podem inclusive, é colocar um comentáriozinho para delimitar claramente esta componente que nós vamos aqui acrescentar. Então, o que é que nós vamos colocar aqui? É uma propriedade chamada Files.Exclude, esta que aqui está. E, como vocês podem ver, assim que eu selecionei o Files.Exclude, ele automaticamente colocou-me aqui logo um conjunto de fecheiros que ele diz, ok, eu vou esconder aqui desta área do explorador, fecheiros que contenham a extensão .git, a extensão .svn, hg, cbs, etc, etc. De uma forma muito simples, explicar o quê? Que estes dois asteriscos que aqui estão significam nesta pasta e em qualquer subpasta, ok? Então, dentro deste projeto e dentro de qualquer pasta e subpasta deste projeto, todos estes fecheiros que contenham esta matriz que aqui está, vão ser automaticamente tornados invisíveis. Mas, como podem observar, se eu agora fizer Ctrl-S, nós não vimos grandes alterações aqui. Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, com o index.html. Então, eu vou abrir aqui um espaço. Claro que terei que colocar aqui uma vírgula, porque vou continuar a acrescentar aqui alguns filtros. E o filtro que eu vou colocar é especificamente para o index.html. Uma vez que ele existe dentro de muitas subpastas do meu projeto, o que eu vou fazer é simplesmente o seguinte. Então, eu vou aqui até, para exemplificar, abrir aqui duas ou três pastas, onde vocês podem ver claramente a existência sempre deste index.html. Se eu agora colocar aqui esta expressão, asterisco, asterisco, para serem todas as pastas, barra, e agora indicar o nome do fecheiro, index.html. Vou colocar agora à frente qual é a propriedade de visibilidade que eu quero. Neste caso, eu quero que seja true. Neste caso, estamos a dizer true. Isto significa excluir. Vamos colocar uma vírgula, não tem problema. Se eu agora pressionar Ctrl-S para guardar, verifiquem o que é que vai acontecer aqui. Automaticamente, estes fecheiros não foram eliminados, mas ficaram escondidos. Então, esta é uma técnica extremamente interessante para nós podermos limpar visualmente o nosso projeto. Por conseguinte, eu vou fazer aqui algo que depois irei deixar que vocês façam também, ou nos comentários deste vídeo especificamente, que é fazer um copy-paste direto das minhas próprias configurações. Eu vou remover tudo isto que aqui está e vou colar estas configurações todas que eu coloquei só relacionadas com o files.exclude. E como vocês podem observar, existe aqui muita informação. Nomeadamente esta, que é simplesmente para esconder a pasta do system. Vocês ainda não estão a ver porque eu ainda não guardei. Mas depois temos aqui dentro da própria pasta de aplicação, onde nós iremos trabalhar muitas vezes, eu decidi esconder temporariamente algumas das pastas que, a meu entender, não serão importantes para agora. A qualquer momento nós poderemos torná-las visíveis. O cache, que é esta que aqui está, o core, que é esta que aqui está, também o helpers, o zoeks, o language e o libraries. Depois decidi esconder uma pasta, que é a pasta onde eu habitualmente coloco dentro do próprio projeto o meu material. Vocês podem ou não colocar esta indicação, não é importante. O application logs, o application third party, portanto eu escondi a maior parte destas pastas que aqui estão. E também coloquei aqui os gitignores, o editor config, isto é, todos os fecheiros que aqui estão. A maior parte deles eu fui esconder-los, porque eu não preciso de mexer neles. Outro aspecto fundamental que é importante perceber aqui neste sistema. Há aqui algumas pastas que nós depois iremos trabalhar nelas. Mas nesta fase inicial, como não vamos necessitar, nós podemos escondê-las. Bom, agora reparem o que é que acontece quando eu fizer um control S. Olhem o que é que vai acontecer aqui. Reparem como o conjunto de pastas foi substancialmente diminuído. Não apaguei nenhuma pasta, mas deixei apenas visível as pastas que me interessam. Neste caso tenho o config, tenho o controllers, o models e o views. Tenho também aqui, eu poderia ter escondido este fecheiro que aqui está, e estes dois também, vocês podem nos acrescentar aqui se quiserem. Tenho aqui também o index, não necessito dele, mas agora reparem o que é que acontece dentro das views, dentro do models, dentro do controllers, dentro do config, se tenho apenas aquilo que é fundamental. Há aqui dentro do config o index.html, mas independentemente disso, vocês podem verificar que de facto nós limpámos aqui bastante este mecanismo de visualização. Vamos agora imaginar o cenário em que nós queremos voltar a ver, por exemplo, a pasta do libraries. Então nós poderemos chegar aqui e em vez de remover daqui esta entrada, colocamos simplesmente um comentário. E se agora pressionarmos o CTRL S, a pasta Libraries vai voltar a aparecer. Então temos aqui uma forma extremamente interessante de nós podermos tornar visível ou invisível estes fecheiros e pastas, e que nos vai agora permitir estudar muito melhor, e de uma forma muito mais simples, como é que funciona o fluxo do Codeigniter.